Música 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 Já estou filmando Pessoal, vê que coisa mais linda que é aqui, ó Isso aqui é a feira de artesanato, ó Começa dali, daí volta por aqui depois, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Os balaios aqui, ó Isso aqui, ó É feito à mão Olha esse espinho aqui, ó Das que a Rafaela queria, ó Barraio Chapéu Esteira aqui, ó Isso aqui chama esteira Isso aqui é abanador de fogo de lenha Aqui, ó Aqui é peneira É peneira Que é pra fazer a massa de Fazer pamonha, né? Isso E aqui tudo é cesto, ó Tudo cesto Olha lá, tem Barraca de roupas, assim, a toalha Rede Coisa de crochê, tudinho É que não vai dar tempo, eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando tudo Agora a gente veio rapidinho aqui Eu vou mostrar ali agora pra vocês ali Como é que é Até chegar na banca da minha irmã, ó Minha irmã tem uma banca que vende ali na... Vende coco gelado ali na... Vamos lá Mostrar aqui, ó Aqui tem tudo Que vocês imaginar Nessa cor Mas açaí aqui sai logo lá, né? Aí Vai entrar aqui, ó Vai entrar aqui, já sai da boca dela, ó Aqui, ó Sapato, sandália Troca e com força Tamburete pra você sentar se quiser, ó Mesa aqui, ó De madeira Perfeito Sai aqui, né? Sai Olha que linda essa sandália É Coisa mais linda Seistinho Ó Que coisa linda Tá isso aqui Tudo que você imaginar Você acha nessa feira aqui Não meca de pano, ó Não meca de pano, ó Não meca de pano, ó Seistinho Ó as coisas mais lindas Essas casinhas, né? É, né? Ó Olha aqui, ó Loura, pessoal Boma Beiju aqui, ó Tapioca Massa Pumba Que ela fala Massa Pumba Aqui, a moça Aqui, ó Vendo aqui, ó Ai, meu Deus do céu Aqui, ó É 4 reais Cada beiju Ali também tem, ó Lá é só barraca de castanha, lá, ó Castanha É Rapadura Ali também, ó Pra cá também, ó É só Ali é coco Ali, ó E essa aqui também, ó Vende só a bomba Entendeu? Aqui, ó Aqui, ó Bora pra cá Aqui, ó Filma aqui, esse Oi Cama, mesa e banho aqui, ó Na feira Na feira Isso aqui é feira Feira de rua, ó Aqui, ó Aqui, ó A barraca de comida misturado com almofadas Já me filmou lá, hein Olha lá Quer comer, né? Eu não Olha aí, ó Barraca de almoço aqui, ó Isso é tudo no meio da feira Aqui, ó Misturada aqui a planta Barraca de... Olha que lindo Olha que lindo Aqui, ó Pra cá De flores Lindo Bora pra cá Bora pra cá Aí passa aqui A gente entra aqui Gente, eu tô aqui na feira Na feira do alumínio aqui, ó 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 Coisa mais linda aqui Essas panelas, ó Que lindas essas panelas 120 Um jogo desse, gente Agora esse daqui É 130 130 Ó Que lindo que é Ah, meu Deus Esse daqui é 100 É 100 É 100 É 100 140 Esse, né? Pode ser 75 Entendi Vamos lá Até que hora aqui? Compre! Pera aí Até que hora? Até meio-dia Até meio-dia Olha que lindo Vamos lá Aqui, ó Ixi Não, vamos pra cá Olha lá A feira do plástico lá Vamos pra lá Cuidado desse celular Olha, tu olha pra mim Pelo amor de Deus Jesus amado Olha lá Aqui, ó Tá passando aí A feira A feira de De plástico e alumínio aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, moço Conta um jogo desse aí Desse 190 Aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Ah, nós temos polícia ali, ó Olha aqui, tem de tudo, viu? Fala pra ela que tem de tudo, né? É, tem de tudo aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, mulher Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Olha aí Eu acho que tá filmando Não sei Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Não desliga Aí você não dá pra filmar doce Porque o filme já tá muito branco Porque eu tô sem ir lá pra ela Já tá dando não Achei, nossa Ai, não desliga Olha que linda, gente, ó ó, banana pão, tá vendo? Que coisa mais linda, e manguito aqui, ó, do quintal aqui de casa, da mãe aqui, ó, meu pai que plantou, ó, que coisa mais linda, tamanho das bananas, tá vendo? Muito lindo, né? Saudável, madura, madura sem carbureto, sem nada, madura no pé aqui, ó, tirada inchadinha, colocada aqui no quartinho aqui, ó, madurou por conta, coisa linda, né?